Fala, fala minha gente! Obrigado você que está ligadinho na Band. Hoje vamos começar de um jeito diferente. Aniversário de Berlândia neste sábado. A gente veio gravar e mostrar para vocês aí de casa. Então a gente vai começar aqui mostrando para vocês essa avenidona aqui. Eu já vou bater um papo. É com o Rodrigo aqui. Tudo bem contigo? Tudo bom. Hoje é um dia especial. Conta para pessoal. Aniversário de Berlândia e entregando para a cidade uma obra incrível. É isso mesmo. Nós estamos entregando hoje para a cidade o prolongamento da avenida Anselmo, Anselmo Alves dos Santos, que vai ser um novo ponto de entrada da cidade. Para quem está vindo da região da 365, a região de Patrocínio, Patos de Minas, Monte Carmelo, Norte de Minas. Então vai ter um acesso para quem estiver chegando dessa região, querendo o centro da cidade ou a prefeitura ou o shopping. Essa via vai ser mais perto. Ela é bem mais perto. São dois quilômetros aproximadamente mais próximos. E além de não ter nenhum sinal. Então vai ser muito mais rápido o acesso. A gente está aqui no início. Aqui nesse espaço que a gente vai mostrar para vocês, que vai ser um mall futuramente. A avenida vai até lá na rodovia? É. A avenida vai até, ela liga no Anel Viário, Anel Viário Leste de Berlândia. Então é a estrada do Pau Furado, né? Vai para a represa. Então ela acaba ligando lá ao centro, né? A prefeitura. Ela sai atrás da prefeitura, essa avenida. Então, vamos conhecer o projeto? Vamos lá. Porque assim, é muito bacana a gente falar para o pessoal de casa, que a gente estava conversando, que vocês vão criar um projeto de um bairro planejado, né? É diferente do bairro crescer, sem uma organização, sem um planejamento, né? Correto. O projeto do Portal do Vale é um bairro planejado, aonde a gente está preocupado em preservar o meio ambiente, deixar as áreas de lazer preservadas, né? Com infraestrutura, para os moradores. Além de colocar as áreas de comércio nas devidas áreas, né? Separado, o que é a área de escola, o que é a área de residência. Então é tudo bem planejado desde o início, né? Da concepção do projeto. Agora, assim, vocês vão entregar, vai ter escola, aqui nesse espaço que a gente está, é apresentação, né? É um showroom para poder comercializar, mas depois vai ser um mall, vai ter lojas, serviços prestados. Correto. Futuramente a gente pensa em fazer aqui, do plantão de vendas hoje, um mall, onde vai ter talvez a sede da WV e algumas lojas aqui para o pessoal do bairro, né? Dar uma melhor qualidade de vida, inclusive, para eles, né? Então, ó, vamos conhecer então o projeto agora? Vou convidar aqui o Raicon e a Patrícia também para apresentar aqui a maquete, né? Tudo bem contigo? Opa, tudo bom, Edson? Beleza, Patrícia? Olá, bom dia. Bom dia. Seguinte, eles vão agora explicar para a gente como que vai funcionar aqui, realmente, o condomínio, né? Fala para a gente um pouquinho. Então, o projeto do bairro Portal do Vale, o bairro planejado, é num macro que vai ocorrer nos próximos 10, 15 anos, que é uma projeção nossa, porque ele é executado por etapas. Então, hoje nós fizemos o primeiro loteamento que foi o Portal do Vale, o segundo empreendimento que foi o Portal do Vale Seleção e estamos agora com o terceiro, que é o loteamento nascente. Esse já anexo ao parque ecológico Portal do Vale. Então, nesse momento, dá para você identificar aqui o projeto. Ele tem um lago às margens do parque, uma projeção de desenvolvimento urbanístico fantástica, que agrega estações ginásticas, estações de lazer. Esse lago é um lago existente, está sendo feito um trabalho de reestruturação e todo. E é um projeto assim, tem muito a agregar e tivemos esse novo time agora, que é a inauguração da Avenida Anselmo. Agora, Patrícia, eu quero saber, o pessoal já está curioso, muita gente que já veio aqui, eu já estou vendo essa vista aqui, já falei assim, ah, eu quero vir morar aqui. Já tem como comprar, já está comercializando, como funciona? Já, já está comercializando, inclusive um dos primeiros lançamentos que foi o Seleção, ele está 100% vendido. O Nascente do Vale já é um segundo lançamento, nós temos ainda algumas unidades para a venda disso e já estamos projetando as próximas etapas, que aí ele consolida com vários outros tipos de projeto, que podem ser condomínios fechados, condomínios de alto padrão, mais loteamentos abertos. A gente ainda está estudando, porque quando você tem uma massa de 5 milhões de metros quadrados na mão, que é o que a WV tem, você pode transformar uma região. E olha só, gente, já estou aqui com o futuro morador do Nascente, o Carlos, já comprou já o seu terreno, já está lá, tudo garantido. Está tudo garantido, a facilidade que a empresa fez com a gente, um bairro planejado, não tive como não comprar. É muito bacana essa questão de você estar em um lugar arborizado, com esse parque lindo aqui na região e perto da cidade e ao mesmo tempo tranquilo. A acessibilidade aqui por centro da cidade é muito rápida, as vias são, ainda mais agora com essa inauguração da Anselmo, facilitou muito. Aqui realmente vai facilitar a vida de muitas pessoas e nem realmente, assim, é uma avenida. Essa avenida a gente pode dizer que é uma das principais da cidade, não é? Ela é uma avenida que, se você analisar, ela inicia lá na Rondon Pacheco, lá no Praia Clube, aí você vem pela Rondon, você pega Anselmo Alves dos Santos, passa pelo Parque Sabiá, passa pela BR-050 e vai chegar ao Anel Viário Norte. Então, é uma avenida extremamente importante para a mobilidade da cidade. Você, vamos dizer assim, você minimiza o tempo de percurso até o Anel Viário e você não fica passando dentro do tecido urbano, que é de grande movimento, dá conflitos viários e muita semaforização. Aqui é uma avenida livre, praticamente, de semaforização, é uma avenida que tem um trânsito rápido. É isso daí, minha gente. Agora eu tenho orgulho de bater um papo com esse cidadão. Tudo bem contigo? Tudo bem, Léo. E você, tudo bem? Tudo jóia. Estou te esperando lá no programa, hein? Tudo bem. Você me permite só uma coisa? Claro. Nesse dia de hoje, aniversário da cidade de Uberlândia, eu quero cumprimentar a todo o povo de Uberlândia, inclusive você, que é gente da empresa. da empresa, da área social. São os trabalhadores, trabalhadoras, empresários. Essas são as pessoas que constroem o Uberlândia. Então, parabéns hoje é para o nosso povo, o povo empreendedor, trabalhador, que realiza nessa cidade e transforma ela a cada dia, a cada momento. E você, parabéns pelo seu programa. Obrigado, assim, eu sei que você está lá ligadinho com a gente. Lógico, 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 lógico. O senhor esteve lá presente, né? Com o baixinho, aquele baixinho é polêmico demais, né? O homem tem um porrete, você tem uma porretada no olho e ele mata. O que é isso? Mas olha, que bacana. Vamos falar, hoje, né? Aniversário da cidade já começa com a inauguração, com a entrega, né? Do prologamento aqui da avenida, que traz realmente muitos benefícios para a cidade. Essa foi uma parceria com o Walter Nascimento e todo o seu grupo. Nós passamos a doutora do DEMAI aqui, então nós fizemos um acerto com ele, liberamos algumas questões na prefeitura e ele realizou essa grande obra. Por isso que eu digo, o Uberlândia é feito em parceria. Quem constrói o Uberlândia é o povo de Uberlândia. As pessoas que acreditam na cidade investem na cidade. Agora, a gente vê que o crescimento da cidade está em todas as regiões, né? Tem a região sul, essa região, assim, não tem mais aquele setor que está crescendo mais, a cidade em um todo. É, e o prefeito preocupado. É, só olhando, observando. É a questão da drenagem, do esgoto, da água, né? Mas tudo bem, parabéns. A prefeitura, quando não pode fazer muito, ela tem que ser, pelo menos, a facilitadora. Nós vamos continuar assim até o final do nosso mandato, fazendo o que for possível pela nossa cidade, pelo nosso povo, porque todos vocês merecem o nosso trabalho. Porque o empreendimento desse tamanho, dessa magnitude, é só feita por empreendedores. Então, por isso que eu estou cumprimentando o Walter. Parabéns aos empreendedores que estão aqui. As pessoas que fazem o Uberlândia. É isso aí. É muito bacana, né? Escutar um elogio desse. É muito bom. Nós somos empresários aqui no Uberlândia há mais de 40 anos. E estamos atuando. E sou o Uberlândense, gosto da minha cidade. E o que tem que ser feito, tem que ser feito bem. A cidade merece. Investe aqui, né, bora? Investe aqui. Todo o meu patrimônio é investido aqui. É aqui que a gente busca realizar. É um projeto já há 45 anos que começou esse projeto. 45 anos? É, 45 anos que começou esse projeto. Fui adquirindo as áreas. E hoje eu já afastei. Quem está dando direção geral hoje é meu filho, o Rodrigo. Junto com as demais filhas que colaboram com ele. Essa turma que faz a cidade, realmente, fala assim, investir na cidade, né? É isso aí. É gratificante ver o reconhecimento, né? Do prefeito Adelmo. Aí com o nosso esforço, nosso trabalho. E é isso. A gente é de Uberlândia, a gente acredita em Uberlândia. E nosso investimento é em Uberlândia, né? A gente quer mais que a cidade cresça aí. Esse é o seu objetivo, nosso. Valeu, gente. Obrigado, obrigado a todo mundo. Não sai daí, tá todo mundo aqui na Band.